Ele é um modelo de superação, que já deu a volta por cima em muitos problemas físicos. Personagem central de um escândalo que repercutiu em todo o mundo, Ronaldo viveu esta semana um dos momentos mais delicados de sua vida. Você pode contar pra gente o que aconteceu naquela noite? Bom, aconteceu que eu fiz uma grande besteira na minha vida pessoal. Acho que isso, todos nós estamos sujeitos a errar. E eu cometi um grande erro de buscar esse programa. E chegando ao local, eu comprovei que se tratava de travesti. E eu tentei concluir ali, de modo que eu pudesse voltar pra casa. Já arrependido, obviamente, de ter feito aquela escolha. E não consegui, daí que começou toda a extorsão. Quando você abordou a pessoa lá na Barra da Tijuca, você sabia que se tratava de um travesti? Não, eu me sinto muito envergonhado até de falar desse assunto, até porque foi uma questão muito pessoal. A minha vida, normalmente, eu costumo não abrir pra imprensa. Mas foi um ato isolado, um ato completamente estúpido da minha parte. E que estou completamente arrependido, envergonhado e que, infelizmente, aconteceu daquela maneira. Sabe por que eu pergunto pra você, Ronaldo? Porque o travesti Andréia deu uma entrevista contando que no início você não sabia que se tratava de um travesti. Mas depois, quando foram chamados outros dois, você, sim, já sabia que eram travestis. É verdade ou é mentira? Eu, em um momento, soube que era travesti. Eu sou completamente heterossexual e acho que isso não tem dúvida. Mas isso pouco me importa também o que ela fala ou o que deixa de falar. O importante é que o meu erro criou um problema muito grande, uma repercussão mundial. E que, graças a Deus, também, os fatos e tudo que eu falei no meu depoimento ao delegado Carlos está sendo investigado e está sendo comprovado. Isso, de alguma maneira mínima, me inconforta. Ronaldo, você teve relação com os travestis? Não, não tive relação. Porque na hora que eu percebi que não era o que eu buscava, eu tirei meu time de campo. Você usou drogas naquela noite? Não, eu nunca consumi droga. Eu continuo sendo um atleta, apesar de estar afastado pela minha lesão. E não teve esse tempo também. A partir do momento que eu comprovei que eram travestis, eu quis sair. E daí não foi possível. Por quê? Porque eles começaram a te... Eu quis terminar o programa pagando o que tinha combinado. Duas aceitaram e depois a terceira não quis aceitar. E começou a me extorquir. Pediram, na verdade, uma quantia absurda para que não saísse nada na imprensa. Eu assumi, a partir daquele momento, o que foi um erro gravíssimo da minha parte, ter buscado esse programa. Até porque eu tenho namorada, ou seja, eu tinha. Quando eu contei toda a história para ela, a primeira reação dela foi me xingar. Mas depois também, ela só me deu apoio. Obviamente, para ela é muito difícil perdoar. Não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Ainda não sabemos, mas... Para dizer que até ela, que deveria ser a pessoa que mais se sentisse ofendida, ela também me apoiou, segurou a barra junto comigo. Você estava sóbrio naquele dia, né? Estava. Você estava? Não tinha bebido? Não, não. Eu tinha bebido um pouquinho depois do jogo do Flamengo, mas nada que me tirasse a capacidade de raciocinar. Você se sentiu vítima de uma armação? Vítima de extorsão? O que tudo indica, o que estão aparecendo de depoimentos, é que realmente é uma quadrilha que costuma fazer isso com pessoas famosas e com anônimos, casados, enfim. E que aterrorizam essas pessoas. Mas, enfim, eu não posso esperar que tenha um comportamento correto, né? Acho que o erro maior foi o meu, de ter procurado isso para mim. Mas depois eu preferi encarar de frente do que sofrer uma extorsão por parte dos travestis e resolvi encarar de frente. E você pretende entrar na justiça, processar algum dos travestis? Não, não. Eu me processaria, né? Na minha consciência está ainda pesada com esse ato, com esse ato estúpido.